Queridos, está acontecendo uma calamidade pública lá no Rio Grande do Sul e a gente vai poder acompanhar aqui com tudo o que está rolando, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo, vão compartilhando para todo mundo ficar por dentro de tudo. Deixa eu pegar aqui só, teve o pronunciamento do Alckmin lá no Rio Grande do Sul e a gente vai poder acompanhar aqui para ficar por dentro de tudo. Deixa eu só pausar aqui o negócio e aí eu vou colocar aqui, eu recebi da Univats e a gente vai mostrar para vocês, meus queridos e minhas queridas. O Alckmin, que é o presidente em exercício, viajou para o Rio Grande do Sul e fez um pronunciamento lá. Vamos ver juntos aqui, para a gente não perder absolutamente nada. Vamos lá. Obrigado. Quero cumprimentar o governador do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, nossos ministros de Estado, Anísia Trindade, ministra da Saúde, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, ministro José Múcio, ministro da Defesa, ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ministro Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, ministro Jader Filho das Cidades, deputados federais, Alceu Moreira, Denise Pessoa, Heitor Chu, Lucas Redecker, Marcon, Maria do Rosário, Pompeu de Matos, Bom Gás, Reginete, Bispo, deputados estaduais, Vilmar Zanquin, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Edilson Brum, Laura Cito, Pepe Vargas, Boa, Roberto, entre de esquadra, Renato Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Marcelo... Deixa eu adiantar um pouquinho, vamos lá. Forças Armadas estão aqui, através do Ministério da Defesa, estamos com mais de 900 militares aqui na região, seis aeronaves, barcos, botes, tratores, caminhões, batalhão de engenharia, aqui também é presente, e foi estabelecido o Comando Militar Unificado, com o general Hertz, que é o comandante militar do Sul, no comando aqui unificado de todas as operações que vão continuar aqui. Aliás, quero agradecer também muito os voluntários. Todas as cidades que nós passamos hoje, nós vimos, o prefeito dizia, essas pessoas não são daqui, vieram de Porto Alegre, vieram de outros municípios para trabalhar, para ajudar a reconstruir, a limpar, trazer solidariedade, então, agradecer muito ao voluntariado. Um belo exemplo de amor ao próximo. Eu me lembro de Maria do Rosário, do meu saudoso pai, meu filho, que faleceu, o Tomás, ele era um menino, e foi visitar o avô, e aí meu pai lhe perguntou, Tomás, você está bem? Era jovenzinho, estudante, aí ele falou, não, minha mãe e meu pai estão meio bravos, porque minhas notas na escola não estão tão altas. Triste. Ah, Tomás, guarde o seguinte, você é um menino bom, você gosta de criança, pega a dona Margarida no colo, a dona Margarida era mãe de uma irmã de criação nossa, que ficou cega. Você pega a dona Margarida no colo, gosta de cachorro, guarde o seguinte, o importante na vida não é ser o primeiro, o importante na vida é ser o bom. Como tem gente boa no Rio Grande do Sul, o Eduardo. Isso aí. Pena que o governador não agiu a tempo, não é, governador? Mas, enfim. Foi criado o Comitê Permanente de Atendimento às Muitas. Estou vendo, Joaquim. Aqui, o Comitê Interministerial, aqui estão nove ministros, oito ministros aqui presentes. Isso aqui é governo, gente, não é o Bolsonaro? Então, o Comitê Interministerial para trabalharmos aqui pela região do Vale do Taquari. O Ministério das Comunicações restabeleceu a telefonia, junto com a Telebrás, em todos os municípios da região, que estavam sem conectividade, estavam sem comunicação. Foram transferidos para cá 13 terminais de satélite para restabelecimento das comunicações. O Ministério da Saúde chegou ontem, pela FAB, o hospital de campanha. Hoje cedo, já está instalado e entrando em funcionamento no município de Rosa, Roca Salles. Até nós visitamos lá em Roca Salles o primeiro hospital de campanha e agradecer também a boa retaguarda do hospital Conceição de Porto Alegre. Também na saúde, foram 15 kits de medicamentos, cada kit para 1.500 pessoas por 30 dias vai de antibiótico, soro, todos os equipamentos necessários e medicamentos para atender a população. serão feitos os reparos das UBSs, todas também serão feitas. Ministério dos Transportes, nós estamos com problema na BR-101, no quilômetro 96, sobre o Rio das Antas, há uma interdição. O Ministério dos Transportes está empenhado em recuperar a ponte na BR-101. O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, nós temos 79 municípios, não é, Valdeça? Já decretados estados de calamidade, acho que chegará a 88. Deveremos chegar a 88. Então, é importante. Os pedidos devem ser encaminhados, aqui estão os prefeitos, os pedidos devem ser encaminhados, já tem sete pedidos feitos daqui da região, um do Estado de Santa Catarina e um do Estado do Paraná. O Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, são 20 mil cestas de alimentos, 5 mil estão chegando hoje, chegam agora a partir de hoje, mas serão ao todo 20 mil cestas de alimentos. O MDAS também vai liberar R$ 800,00 por pessoa. O dinheiro vai para a Prefeitura, para a Prefeitura poder atender abrigo, aspecto humanitário, alimentação, produtos de higiene. Primeira parcela, R$ 400,00, em seguida, mais R$ 400,00. R$ 800,00 por pessoa para o município, para a Prefeitura. Bolsa Família, ele vai ser antecipado o pagamento agora para o dia 18, toda a região, e o PPC será antecipado para o dia 25. O PAA, vão ser investidos R$ 125 milhões através da Conab, ela vai comprar os produtos da região e vai entregar aqui na região. Então, são R$ 125,00 milhões. O PAA é o programa de aquisição de alimentos, adquire e vai distribuir aqui na região. E o PPC também será oferecido às famílias que têm o PPC, o benefício de prestação continuada, além da antecipação, se quiser um salário mínimo, deposita na conta e esse tem que pagar, mas é em 36 prestações, sem juros, sem correção monetária, enfim, para dar um plus e uma ajuda às famílias. A Caixa Econômica Federal disponibiliza também o saque do FGTS, pode tirar o dinheiro do FGTS até R$ 6.220,00. Então, quem tenha saldo e não tirou nos últimos 12 meses para o mesmo, com o mesmo fim, pode fazer o saque do FGTS até R$ 6.220,00. A Receita Federal, um pedido dos empresários que nós nos reunimos agora antes desse encontro, está prorrogando o pagamento do mês de setembro dos tributos federais para dezembro, o vencimento de outubro para janeiro. O simples, prorrogando de 20 de setembro para 20 de janeiro, 20 de outubro para 20 de fevereiro e 20 de novembro para 20 de março. Também queria destacar aqui... Não está mutado, não, Emerson. Está com som. O Alckmin está finalizando o discurso dele. Um resumo. Fizemos aqui um resumo do que já está autorizado pelo presidente Lula. Totalizam R$ 741 milhões. Eduardo Leite. R$ 741 milhões do governo Lula para os desastres no Rio Grande do Sul. para a defesa. Fizemos, porque essas operações com helicópteros são muito caras. Então, R$ 26 milhões para o Ministério da Defesa, que vai continuar aqui, máquinas, equipamentos, pode até fazer pontes. O batalhão de engenharia pode ser muito importante na construção de pontes. Então, R$ 26 milhões para a defesa, R$ 80 milhões para o Ministério da Saúde, reparo das UBS, reconstrução, farmácia, hospital de campanha, a Força Nacional do SUS também está aqui. R$ 80 milhões para o Ministério da Saúde. R$ 16 milhões para o Ministério dos Transportes, que é aquela ponte da BR-101, a que eu me referi no quilômetro 9... Perdão, R$ 116, no quilômetro 96, sobre o Rio das Antas. O MDS, o Ministério de Desenvolvimento Social e MDA, Paulo Teixeira também está aqui conosco. O MDS e o MDA, R$ 125 milhões para o programa PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e os demais programas sociais a que nós nos referimos. Esse foi o pronunciamento do Alckmin, tá, gente? Eu recebi também o pronunciamento do ministro Wellington Dias, que é o nosso ministro de Desenvolvimento Social, e eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar exatamente direto do meu zap, só para vocês verem, e eu vou mostrar até tela cheia aqui para vocês verem junto comigo, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, estou trazendo aí informações importantes para informar as pessoas que acompanham aqui os desastres lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver o ministro Wellington Dias. Opa, peraí que eu deixei, eu deixo tudo no WhatsApp mutado, né? Vamos lá. O presidente do Brasil é um dos maiores líderes do mundo, e ele abraça causas importantes para a humanidade. a defesa de medidas para conter as mudanças climáticas, a política de paz, a redução... Obrigado, Cleusa, um beijo. E agora, assume o grupo dos 20 países com as mais fortes economias do mundo, e corajosamente abre este momento na defesa do combate à fome, são mais de 700 milhões de pessoas passando fome no mundo, e também para a redução da pobreza, além, é claro, do compromisso da sustentabilidade e também da paz. Aqui, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a tarefa gigantesca que vamos ter que fazer com toda a sociedade, integrando esforços para, de um lado, com o Plano Brasil Sem Fome, reduzir, ano a ano, o número de pessoas que passam fome até não deixar ninguém para trás. E também, reduzir a pobreza. E vamos fazer isso junto com cada brasileiro e brasileira, olhando de modo especial para quem mais precisa. É isso, meus queridos, minhas queridas. Era o recado que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando.